Como é que é pessoal daqui quem fala é o Dr. Master e estamos aqui para o terceiro episódio dos Aventureiros e como sempre abriram um presente... Oh meu Deus já a terceira vez, já a segunda que não me sai nada de jeito For meeee... Tipo, nasceu um bicho, eu o matei e perdi-me logo, olha não me percebi Mas hoje pessoal estamos aqui para apresentar a minha cobra, sim, o Master vai ter duas cobras Cobras estão a ver tipo, aquela coisa que... Olha ferro, é muito bom encontrar nas minhas cobras Olha lá, eu vou fazer um muninho para as cobras e encontro ferro, uma maravilha assim Assim gosto de trabalhar, assim quero trabalhar com isto, olha Eis um aqui e mais outro aqui O que é que são as minhas cobras? São mesmo cobras de verdade, só são ovos que eu apanhei Mesmo aqui ao lado de casa, pois vou aproveitar aí para fazer o meu ninho de cobras Então pá, não dá para subir Opa, agora é que me entalaram, sabem porquê? Porque eu não queria... Pá, deixa-me fechar isto aqui, vou ter que fazer um ninho de cobras decente Então vamos abrir aqui, e porquê é que vão servir as cobras? Para proteger a nossa casa, caso venha algum ladrão Aliás, nós... Hum... Nós vamos fazer aqui um ninho de cobras Só que um pouco mais refundido, mais escondido Mas depois se calhar vou fazer a coisa diferente Mas olha, vai ficar aqui, vamos abrir mais um espacinho Não vá o caso de elas ficarem esmagadas É melhor alargar isto, não é? Eu acho que se fosse uma cobra eu queria ter mais espaço para viver É isso mesmo, vamos alargar um bocadinho só Tá bom, não vou fazer outra picareta para já Vamos colocar o nosso primeiro ovo aqui Não era suposto estar aqui um ovo Ai, não me lixa, vou pôr o outro aqui Natal, o Minecraft está com a cena de Natal também Oh, não tinha visto Calma, está aqui um ovo What? Ai, calma, está aqui e está aqui Não, anda mais para ali Anda mais para ali ovo, ovo Vai mais... Vai mais para ali Ok, já está aqui Vamos só fechar aqui, significa que aqui estão os nossos ovos Vamos ver se elas nascem cobras E também tenho uma coisa para vos dizer Olha, mas... Antes de falar aqui com os meus amigos Eu quero... Olha, eu quero comer mais de um bifinho Não, 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 não Não vou comer nada de um bifinho Ai O pet nem nasceu a primeira cobra Nasceu a primeira cobra Vai-se chamar... Oh God Vai-se chamar Jarvas Jarvas A primeira cobra é Jarvas Down E supostamente há uma cobra nova Calma, deixa-me tirar sticks Eu sei que tinha aqui sticks e algures Não tenho sticks, não faz mal Ahm... Nasci a terra porra Calma, calma, calma Eu tenho aqui um arco Será que tinha um arco? Não sabia que tinha um arco Deve ter apanhado outra cena qualquer Pai, peraí Vamos só fazer aqui uma cena Que eu quero ver... Agora estou curioso Estou curioso para ver as nossas cobras Não tínhamos outro ovo Outra cobra Já morreu, não foi? Olha lá as Jarvas É a nossa Jarvas Olha, nós podemos falar com ela Ai, não Sai Sai Não Salvaram a nossa cobra Vai mor... O Jarvas morreu Porque eu pus a cobra na cabeça Porque isto não tinha altura suficiente Eu sabia, meu O Jarvas morreu Mas já tínhamos dois ovos Olha, que seliche O que é isto? Uma Violeta não quer uma Violeta para nada Vamos organizar-nos E agora já que estava a falar em Jarvas Quero-vos dizer uma coisa Cá fora pessoal Eu quero fazer... Oh lá, pera lá Já apanho aquilo Cá fora Frangos Nice Cá fora Agora sim Cá fora quero fazer uma estátua Dos Jarvas Não é homenagem aos Jarvas Porque o Jarvas está bem vivinho da silva Mas quero fazer... Um tributo Um tributo aos Jarvas E por isso vou precisar de blocos Negros Jarvas tem a skin muito negra Também preciso de azul De branco Para a menina dos olhos Não é... Olha os sticks aqui tão bom Olha o que eu precisava Sticks aqui Por isso eu vou ter que procurar materiais pretos Por exemplo Preto O que é que eu podia usar aqui em preto? Barro retingido preto Vou precisar de barro e vou precisar de black Um saco de tinta Vou procurar barro Tipo fazer barro e depois um saquinho de tinta de lulas Para fazer por exemplo A skin dos Jarvas Black Blocos que não pertençam ao jogo Temos também aqui Stone bricks pretos Olha tijolo de pedra E depois no meio um saco de tinta É caso a estudar Mas nós vamos ter que encontrar aqui Tipo itens pretos para começar a fazer skin dos Jarvas Eu não sei Que se eu tenho alguma coisa de blocos pretos Não tenho nada ainda aqui Nem sequer aqui Não 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 tenho nada tipo Que possa ser útil para fazer a skin dos Jarvas Vou sim já agora fazer Mais Vai estar aqui Aqui Vou fazer mais uma skin dos Jarvas Mais uma picareta Isto não É isto aqui Vou fazer mais uma picareta só por segurança Por que é que eu dropei tudo Por que é que eu dropei tudo Hã? Ok Por que é que eu não fiz a picareta meu? Não fiz isso nem a picareta ali Vou fazer mais uma espadinha só por segurança E não fugindo ao meu raciocínio A ver se A ver se vamos explorar um bocadinho Mas eu tinha um raciocínio qualquer para vos falar Sabem quando vocês estão com aquela branca gigante Empedrado Empedrado Vai para ali não precisamos Minério de ferro Precisamos Aquilo precisamos também Eu queria cozer minério de ferro Eu tinha mais minério de ferro para coger Está aqui eu sabia Para começar a fazer umas sinitas Começar a fazer Umas armaduras Porque é assim de noite pessoal Olha aqui mais ferro De noite o pessoal pode Pode matar E eu não estou muito protegido Eu também vi Quando terminei o meu outro episódio Eu olhei para o lado E tinha aqui O senhor Mafi Algures para quê? Isto é para comer? É peras? Really? Oh pera lá Olha gosto 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 de comer peras A cobra do master é que foi agora de uma toma deixar triste Vou pensar outra vez na cobra do master e estou a ficar um bocado triste A Stander Pearl vai connosco para aqui Porque ela serve de segurança para muitas coisas E há pera Humm Deixa eu ver Não 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 é Sei lá acho que não és quase nada a pera Mas pronto Como eu estava a dizer tinha visto para aqui O Mafi Extreme Será que ele tem a casa para aqui? Hummm 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 Não sei não pessoal Não sei não Pelo menos arrebentou aqui alguma coisa Mas o Mafi da Talvez viver para aqui Eu vi ele aqui aos saltos tipo Infelizmente já não estava em vídeo Mas eu vi ele aqui aos saltos Mas oi? 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 Não 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 O Mafi talvez não viva aqui Olha quero outro ovo Outro ovo Isto parece dois ovos de uma vez só Ha! Brincas Ok vou conseguir fazer a cobra a seguir mas a cobra bem feita Hummm O que isto? Outro fruto Outro fruto Uma nut Uma Uma nut com caixa acho eu não sei Mas vá continuando daqui a embora daqui a embora A nossa casa que situou-se numa zona que Parece que está isolada Pensava que estava isolada mas afinal temos o Mafi por perto Isso é que vocês vão responder Meu a minha zona não vi estas árvores Tipo isto sim é muito mais fácil apanhar maçãs Ok agora é que eu estou a acordar para a vida Agora é que eu estou a acordar mesmo mesmo para a vida Só olhar aqui assim Temos um pinto Um pinto pode-vos dar uma felicidade que vocês nem sabem No meu caso não são muito pintos mas gosto de os matar Para ter comida e penas Vocês perceberam a dica Temos aqui um Drusting Tipo vou mesmo dar-ganda-barra e ignore não quero saber dele Eu queria sim era saber De uma zona diferente do mapa e quero saber de uma cena Vamos lá ver Coisas para teleportar Teleport Ok temos aqui Uma Staff Teleport Que se faz Que não se faz Temos um Spawn Grow Também não se faz Ok Então quero uma cena chamada Portal Ok este portal já não se conhecemos É um portal normal Doente Calma Ok com Não pode Com um ouro Com um osso e fazemos um Staff Ah para Minion Ok E este é que não podemos fazer Sim senhor Este é o que? Ah Wavern Portal Staff Ok precisamos apenas de Unicorn Horn Não temos pois não Olho de Ender Também não temos E var Ok Mas este conseguimos ouro meu Ouro pera ouro ouro Bora fazer Staff dos Minions Bora ouro 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 Ah Nós podemos encontrar ouro Uma gruta Nossa casa vamos para casa vamos para casa Em casa havia Que eu lembro uma gruta Mesmo ao lado de casa Nessa gruta vai haver ouro Mas para ter ouro precisamos de ferro Precisamos uma picareta de ferro Muito importante Vamos a casa buscar Picareta de ferro e vamos procurar ouro Na mina É isso mesmo Como eu sabia É isso mesmo Acabou de nascer o Jarvas 2 Como é que é o Jarvas 2? Ok É tipo o Serpente Dragon Ball Ok Jarvas 2 está ali Por favor não morra Jarvas E ok Jarvas 3 Temos sempre um backup do Jarvas Jarvas 3 O Jarvas 3 como é que ele é? Como é que ele é? É igualmente ok Jarvas 1, Jarvas 2 Já perdeu vida? É pá Não há quem ature estes bichos meu Ok Está na hora de cozer o nosso ouro Ok Mais um carvãozinho para ali Cozer o ouro e deixa lá ver Se não me recordo É este aqui dos Minions Ou seja Um ouro Um osso Eu tenho um osso Não tenho Diz-me que eu tenho um osso Eu acho que tenho ossos meu Tenho sete ossos Tenho sete ossos Ou seja A receita é um osso A nossa pearl E o nosso E um ouro Ok Vamos fazer o primeiro item Ok Era assim Era assim E era Ok Era assim Não era o contrário Acho eu Era o contrário Inverta aqui Não é assim É aqui Já está O nosso Bastão Sammling Staff Bora bora Está cá fora O que é que vai dar Não sei o que é que vai dar Vai dar Não criatures Ok precisamos de criaturas Ok Imagina Espera aí Espera 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 Se eu apontar Sai Parte Ok Tenho aqui o Jarvas No Jarvas 2 Se eu apontar para vocês Não Tipo sai Simplesmente Ok Tipo eu não vos quero bater com isto Tipo eu vou bater no Jarvas 2 Está mais fraco Ok Vai me bater Não vai Não vai Não sei Epá tenho que estudar isto melhor Pessoal digam aí nos comentários Este staff serve para que Expliquem no melhor Como é que eu devo usar Com o que é que eu devo usar Expliquem pessoal Ajudem que esta série Também é vossa Por isso mesmo merece o vosso Gosto O vosso favorito E o vosso comentário Olha São três chineses que vocês tem que fazer Fiquem bem Um grande abraço E até a próxima